Eu sou o Mônio Sangue Novo e este é o Café com a Mora. Eu vou ler aqui para vocês, e eu não sei como é que eu posso classificar isso, se como poesia, se como crônica, se como repente, ou simplesmente como caos, como diz alguns interioranos. Eu recebi no dia 18 deste mês de outubro, e a pessoa que me enviou merece toda a minha credibilidade, e eu confesso que fui procurar quem é o autor disto aqui, se ele existe. Não encontrei, porém, tudo indica ser verídico. O nome dele é, vamos lá, o nome dele é Mestre Bicu, e foi assinado em 14 de 5, Rua do Sapo, eu me lembro que existia uma Rua de Sapo, se eu me lembro, em Salvador. E foi assinado em 14 de 5 de 1963. Nessa época eu estava chegando em São Paulo. Então não posso me lembrar, mas não me é muito estranho esse nome. Mestre Bicu, eu fui procurar, existe um capoeirista. Mas o que importa é o texto que eu achei muito bonito. Eu vou colocar esse texto também, logo abaixo aí da minha fala, eu vou colocar o texto. O site é amurinsangunovo.com Título Qualquer semelhança é mera coincidência O pastel suor e lama era um barzinho imundo E seu dono Luciano quase estava moribundo Mas nunca levou na vida o nome de vagabundo Mas uma galera esperta, na boteca foi chegando Luciano abriu as portas e os cabras florentando E dizia toda hora, pra já ir se acostumando O pastel virou sucesso, lugar cheio de malícia Cheio de danças, mulheres, de soldados da polícia Dizem que até juízes achavam a delícia Veio gente de todo lado, mudando até a rota Veio do Monte Pascual, veio até dono da frota Veio o Major Capitão E muita gente de bota Até o velho Messias Levou sua filharada O juventude tranquila que gosta de presepada Que fizeram no pastel uma festa da pesada O pastel aos poucos foi virando um lupaná Um lupaná E na frente do bordel, na parte alta a brilhar Puseram o PSL para o povo admirar O povo acompanhava toda a movimentação Mas nas festas não entrava porque não tinha vez não Mas dava pra observar de longe a confusão Onde tem muito dinheiro, todo mundo quer mandar Luciano nem sabia como contabilizar E o Major e o Capitão começaram a avacalhar Logo começou o cacete Cabeçada e empurrão Revistaram o Luciano que nem tinha mais ação O Major levou uma tapa, mas bateu no Capitão O povo de longe olhando via soco pontapé Chamaram Cabo Tenório, Ludogero, o Coroné Lá fora se eu se ouvia, pega fogo o cabaré Só quero explicar aqui com referência ao PSL É justamente por causa do nome, né? Pastel ou alguma coisa, vocês verão lá E isso me dá assim uma espécie de Credibilidade no que está escrito Que pode ter sido de 63 Porque o nome, na época usava-se muito o termo Coroné E também o Ludogero, o nome típico da época Analise como quiser, porém Isto reflete a realidade de hoje Bom dia a todos